Às 6h18 e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deve confirmar hoje o nome do vice na campanha à reeleição. Repórter Mário Djaimu. O vice de Ricardo Nunes na disputa à reeleição deve ser oficializado hoje em uma agenda conjunta do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da capital. Será a assinatura de um aditivo de contrato para extensão da linha 5 Lilás do metrô, que acontecerá na Vila Ângela, na zona sul de São Paulo, no início da tarde. Segundo Ricardo Nunes, o anúncio será feito pelo governador. O vice será do PL, o maior partido da nossa possível coligação, e o anúncio será feito pelo governador Tarcísio. Nós temos uma agenda pública em conjunto. O governador Tarcísio e eu estaremos anunciando lá as obras do metrô do Jardim Ângela, um sonho muito antigo daquela região. Então está tudo, possivelmente, caminhando para que ele, eventualmente, possa fazer esse anúncio amanhã, uma vez que a gente tem uma agenda pública na data de amanhã, que antecede a viagem dele no sábado. A tendência é que o nome escolhido seja o do coronel Melo, que é a indicação de Jair Bolsonaro e tem o apoio de Tarcísio. Nesta semana, após um jantar que reuniu o atual prefeito, o governador e representantes de 11 dos 12 partidos da coalizão, foi definido que o vice será, de fato, do PL, mas não houve consenso sobre o nome. Além de Melo, foram citadas outras pessoas mencionadas já por Bolsonaro, como Sonaira Fernandes, a delegada Raquel Galinati e Ruth Costa. O União Brasil foi o único partido que não participou presencialmente da reunião, mas, segundo o governador, o contato aconteceu por telefone. O partido está resistente ao nome de Melo por achar que não somará votos, mas, segundo o Ricardo Nunes, eles apoiarão o nome escolhido.